Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso novo vídeo doçura. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou Adriana Rodrigues e vou ser muito bem-vindo aqui neste canal. O vídeo de hoje nós vamos falar aí pra quem tá pensando em começar. Já está atrasado, né? Porque já deveria ter começado. Mas a gente sabe que ainda dá tempo, porque ainda tem... Faltando aí um pouco mais de um mês pra chegar a Páscoa, a época mais lucrativa do ano pra quem trabalha com chocolate. E hoje eu vou falar os materiais que não pode faltar. São indispensáveis para a produção de Páscoa. Isso mesmo. Vamos, bora produzir. Já tem muito conteúdo aqui no canal. Se você vai começar agora, faz uma maratona nos vídeos anteriores aí. Tem muito vídeo que eu postei esse ano. Tem muito vídeo que eu postei nos anos anteriores também. Tá separadinho. Playlist Páscoa. Tem playlist só de ovo de colher. E tem a playlist dos vídeos que eu postei esse ano também. Tá tudo separadinho. Vamos começar então pelos materiais indispensáveis pra esse processo. Primeiro de tudo, vamos... Não tem uma ordem, na verdade. Eu vou falar numa sequência que eu tenho na minha lista aqui. Mas o grau de importância é o mesmo pra todos eles, tá? Precisamos de uma bacia ou vasilha. Não sei como você tem costume de falar aí. De preferência de plástico, mas um plástico que seja pra levar ao micro-ondas. Daí você vai dizer, mas Adri, eu não vou fazendo micro-ondas. Eu vou fazendo banho-maria. E daí tem que ser do mesmo jeito aquele que é apropriado pra micro-ondas por causa do calor. O plástico comum, quando é aquecido, ele libera lá uma toxina, que eu não sei o nome, mas você pode estar pesquisando sobre o assunto que você vai encontrar. Então, quando você faz no banho-maria, ele aquece também. Então, tem que ser, de qualquer forma, um plástico que seja adequado aí pro aquecimento. Que é aquele que vem com uma marquinha lá que é apropriado para o micro-ondas. Mas, Adri, não pode ser do de vidro? Até pode, se você não tiver outra opção. Mas eu aconselho você a optar pelo de plástico, porque o vidro, ele vai reter muito calor. Então, você corre o risco aí de estar perdendo o seu chocolate por causa do superaquecimento. E isso é tanto pra chocolate nobre, quanto pra chocolate fracionado. Nenhum dos dois podem superaquecer, porque ele vai... O chocolate nobre, você vai perder a temperagem. Você depois não vai conseguir, você pode esfriar o suficiente, mas ele vai derreter quando você sair da forminha. E o fracionado, se você superaquece, ele implasta e não derrete mais de jeito nenhum. E eu sei que muita gente já passou por isso, porque eu vejo nos comentários o pessoal achando que é problema da marca. Mas não é. Geralmente, é umidade ou é superaquecimento. Primeiro item, então, a vasilhazinha apropriada. Você tem que ter várias, o mais que você puder. Mas, no mínimo, duas vasilhinhas, tá? Segundo item, termômetro, se você for trabalhar com chocolate nobre. O termômetro, ele é indispensável pro trabalho com chocolate nobre. Aí você vai dizer, mas Adri, fulana falou que dá pra fazer a temperagem sem. Não dá. Não dá, por quê? Porque a temperatura é exata. E na mão, aí no canto do lábio, a gente não tem como saber se o chocolate tá exatamente 28, ou se tá 29, ou se tá 30. E no resultado final, 1 grau vai fazer toda a diferença e você vai ter muita dor de cabeça, vai se incomodar. E no fim, você vai achar que você não nasceu pra trabalhar com chocolate. Mas, na verdade, o que faltou foi mesmo o termômetro. Tem o termômetro de espeto e tem também o termômetro infravermelho, que é o que eu gosto, que eu uso. Mas os dois dão super certo e não são muito caros. O espeto tem aí de 10, 15 reais, baratinho você encontra na internet ou nas lojas de confeitaria. E o infravermelho tem aí de no máximo 50 reais, você consegue um bem bom. Então, vale a pena esse investimento e vale a pena estar trabalhando com chocolate nobre. Porque os ovos de Páscoa é uma entrada, né? Tipo, você vai vender muito na Páscoa agora e os clientes vão conhecer o seu produto e depois eles vão querer comprar outros produtos também. Então, é importante trabalhar com qualidade. Mas, caso contrário, trabalhe aí com o chocolate de sua preferência. Se você for trabalhar com o nobre, compra o termômetro pra não se incomodar, pra conseguir fazer sempre bem certinho, ok? Outra coisa, espátulas. Espátulas de silicone são importantíssimas. Eu vou colocar algumas imagens aqui pra vocês estarem vendo. Pode ser qualquer um desses modelos, mas é importante ter. Tanto pra cozimento do recheio, quanto pro derretimento e temperagem do chocolate, que precisa ser um movimento constante. E as espátulas de silicone são as mais apropriadas. Precisamos, então, um básico pra fazer ovo de Páscoa. A gente precisa de formas de ovos de Páscoa. Tem vários tipos também, várias marcas no mercado. Mas, aquela de silicone de três partes é muito boa, agiliza muito o processo. Se você puder estar comprando dessas, eu aconselho você a ir comprando dessas. Se não, pode ser da comum também. A quantidade é bom ter várias de cada tamanho que você for trabalhar. Pra você conseguir adiantar a produção e produzir várias de uma vez. Se você tiver só uma forminha, você vai derreter um pouquinho de chocolate. Você vai colocar isso na geladeira. Você vai ter que esperar ir a gelar, pra daí você tirar e depois poder fazer uma outra. Então, quanto mais você tem, faz uma remessa, né? Leva na geladeira. Aí, enquanto essa primeira remessa tá na geladeira, você já tá processando aqui o outro chocolate. Já tá colocando nas outras forminhas. Então, é bem interessante você ter uma quantidade maior. Tudo depende da sua demanda. E não tem como eu dizer pra você comprar duas, comprar dez, tá? Eu optei por fazer dois tamanhos esse ano e vou comprar várias de cada tamanho. Já tenho muitas aqui dos anos anteriores e vou comprar mais algumas. Que é realmente pra adiantar bastante o processo. Também, o essencial é óbvio, o chocolate. Não dá pra fazer ovo de Páscoa sem chocolate ou a cobertura fracionada. Depende aí o que você escolher. E esse também eu não posso dar uma quantidade pra vocês. Porque vai depender muito da sua demanda. Você pode estar vendendo muitos ou poucos. Que vai depender aí da sua determinação também de estar publicando. Você, nessa altura, o ideal seria você já ter todas as fotos e já estar publicando. Eu uso, abuso muito das redes sociais. E é o melhor lugar que tem pra vender. Hoje, a internet tá ajudando muita gente, né, gente? Então, você publica ali. Várias pessoas vão conseguir encontrar o seu produto. É fácil. Um acesso fácil, né? A internet veio pra ajudar muito nas nossas vendas. Então, você já deve ter feito as fotos. E já deve estar divulgando. Já deveria ter feito, pelo menos. Se você ainda não começou agora, é a hora. Já, depois de assistir esse vídeo, já corre comprar chocolate. Faz alguns sabores. Você não precisa, necessariamente, tirar foto de todos os sabores. Você faz foto de um ou outro sabor. E daí, você coloca na descrição. Olha, eu faço ovos de Páscoa. Eu faço de tal, 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 tal sabor. Então, você tem uma foto ali, tipo, sabor tradicional. E faz a lista dos sabores tradicionais. Aí, você faz também uma foto de um ovo aí, com sabor mais sofisticado. Que, tipo, o Ninho com Nutella. Ferreiro Rocher, alguma coisa. Você faz um deles. Tira uma foto bem caprichada. Tira foto sua sempre, tá, gente? Não usa foto da concorrência. Não usa foto das colegas. Tira sua própria foto. Com uma boa iluminação. O melhor possível. A gente sabe que, às vezes, a gente não consegue. Porque a gente é confeiteira, é cozinheira, e é fotógrafa, e é designer, e é tudo ao mesmo tempo. Então, a gente faz tudo melhor. Mas, às vezes, não fica tão perfeito, né? Mas, a sua própria foto vai chamar a atenção e vai ajudar aí na sua venda. Mas, como eu falei, você pode fazer uma foto ou duas, um ou dois sabores para tirar as fotos. Só que as receitas é importante testar para você ver se você vai realmente conseguir fazer cada um deles. Principalmente as decorações, né? É importante testar, fazer com antecedência e testar as receitas, tá bom? Tirou a foto, postou, vendeu? Ótimo, maravilha, né, gente? Vamos vender bastante. Mas, é como eu falei, a quantidade vai depender da sua venda. Eu não posso falar para você, olha, compra 5 quilos de chocolate ou compra 100 quilos de chocolate. Porque é bastante relativo, até pelos tamanhos, né? Se você vende mais pequenos, se você vende mais grandes. Então, você compra aí um pouquinho e vai comprando conforme você vai tendo as encomendas, né? Coloca sempre um prazo para encomendas, para dar tempo de você fazer tudinho e comprar todo o seu material. Fora isso, precisamos, então, de embalagens. Embalagem tradicional de ovo. Eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês como eu embalo os meus ovos. Se é que eu já não postei, mas eu acho que não. Acho que vai vir depois desse vídeo, provavelmente. Como eu embalo as duas formas que eu embalo os ovos tradicionais. E recheados, no caso, né? Porque os de colher, todo mundo sabe, né? É na caixa que eu faço sempre. Já postei vários, diversos vídeos para vocês. Eu vou fazer, então, esse outro com a embalagem tradicional. Alguns eu uso caixa e alguns eu uso a embalagem de ovo normal, tá bom, gente? Então, é importante comprar também essas embalagens. Tem que comprar o papel chumbo. O pessoal sempre me pergunta, mas pode ser o papel alumínio? Pode, pode também. É o mesmo processo. Só que o que acontece com o papel alumínio, ele é mais grosso, né? Do que o papel chumbo. Então, ele não vai ficar um acabamento bonito. Ele não vai ficar tão justinho no ovo quanto o papel chumbo. Mas é só isso. A conservação, ele vai ser a mesma coisa. Então, pode usar, sim, o papel alumínio se você não tiver o chumbo. E faz parte dessa embalagem que você precisa comprar, tá bom? Laços e etiquetas. Procura ver se você consegue fazer em casa mesmo, no computador, aí, uma etiquetinha sua, com uma marca sua, lugar para validade e o seu telefone e o sabor, no caso, né? Quando é ovo recheado, tem que ter o sabor também. Então, faz essa etiqueta ou pede para alguém fazer para você. É importante, tem que ter. O laço pode ser tradicional, aquele bem simplesinho. Ou você pode comprar aquele laço mágico, que a gente chama, né? Que você puxa a cordinha e fica pronto. Você pode comprar uma fitinha de cetim bem simples. Eu, esse ano, eu optei, ano passado, os últimos, eu fiz assim, só um laço simples de cetim. Ficou bonito e fácil, né? Porque a produção é muito grande, a gente tem que sempre se preocupar em fazer uma coisa legal, mas que seja de coisa ágil, né, gente? A gente não pode fazer uma coisa que vai demorar muito tempo para fazer um lacinho, por exemplo. Eu tenho um vídeo no canal já ensinando a fazer os laços muito lindos. Mas, você teria que fazer com antecedência, daí, para não deixar para cima da hora, senão você não vai dar conta, né? Então, esse ano, eu optei em fazer todos os laços bem simplesinhos com cetim. Você pode escolher o laço de sua preferência, a embalagem de sua preferência, mas é bom isso você já pesquisar bem, com bastante antecedência, antecedência, já comprar com antecedência, isso você pode comprar uma quantidade maior para... porque se sobrar, não estraga, né? Fica no seu estoque, mas não estraga. A embalagem, a caixa, pode comprar bastante. E você não vai precisar correr atrás, porque acaba. Se você tem que comprar pela internet, demora, atrasa também os pedidos, as lojas estão sempre cheias de encomendas, então, quando chega essa época, eles dão um prazo maior para pedidos. Então, é interessante você fazer isso já com antecedência. Eu estou numa correria esses últimos dias agora também, porque eu tenho alguns ovos com brinquedos, então, eu tenho que correr atrás de comprar brinquedo. A loja que vendia o brinquedo para mim não tem mais, eu tenho que pesquisar na internet. E isso que ainda falta mais de um mês. E eu já estou quase louca, porque daí a gente não encontra, a gente conta com uma coisa, não deu certo, tem que correr atrás de outra, aí não encontra de novo. Aí, quando encontra, o preço está muito alto. Você já... já vendi, porque eu já fiz o meu catálogo, eu já tenho o preço, eu não posso simplesmente agora cobrar mais. Então, eu tenho que achar naquele mesmo valor que eu já comprei e que agora não tem mais no mercado, na loja, aquele produto. Então, é bom você fazer com bastante antecedência, porque senão se incomoda e acaba não conseguindo, né? E daí, o seu cliente que vai ficar no prejuízo, que ele vai encomendar o negócio, não vai receber. Então, faz essas coisas tudo com bastante antecedência. Por último, gente, mas o mais importante de todos, tem que ter vontade, muita vontade de trabalhar, tem que ter muita determinação, foco, tem que trabalhar. Gente, eu coloco nos títulos, sempre esse ano eu coloquei ganho muito dinheiro nessa Páscoa. Sim, a gente ganha muito dinheiro nessa Páscoa. Se você souber calcular certinho e vender bastante, ganha muito dinheiro. Mas não significa que é dinheiro fácil, é um dinheiro que você vai suar bastante pra receber. É trabalhar de noite, é trabalhar de dia, é 24 horas produzindo quando estiver chegando perto da hora. É normal, gente, é assim mesmo. Depois, você pode tirar um dia de folga, um dia de férias, como você preferir. Mas tem que batalhar sim, tem que divulgar muito, muito, muito pra conseguir vender, porque não é fácil, gente, não é tão fácil assim. A concorrência é muito, tem muita gente vendendo, então você tem que divulgar, correr atrás do seu cliente, fazer um produto de qualidade o melhor possível e trabalhar. Tem que trabalhar. Ai, mas isso é muito trabalhoso. É trabalhoso, sim. Então, se você quer fazer mesmo ovo de Páscoa, se você quer trabalhar nessa área, você tem que saber que você vai trabalhar bastante. É muito gostoso? É muito gostoso. Eu amo esse trabalho. Olha, é a época que eu mais amo de todos. Toda Páscoa, falando que vem, eu não vou trabalhar tanto, mas todo ano eu trabalho mais ainda, porque é muito gostoso de fazer. Só que não significa que não seja trabalhoso. Então, você tem que ter essa vontade, essa determinação, pra que você consiga fazer. Vender bastante, entregar um produto de qualidade e terminar a Páscoa aí satisfeita, né? Produtiva e que rendeu bastante, tá, gente? Era isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo também. Eu achei interessante, porque sempre tem algumas dúvidas e algumas perguntas nos comentários, né? Então, eu achei interessante trazer esse vídeo pra vocês. Se você já produz bastante aí, você já sabe como que é, mas sempre tem quem vai começar e precisa de dicas básicas aí, né? E se você já tá vendendo bastante, deixa aqui nos comentários como é que tá a venda de vocês, se vocês já venderam bastante, como é que foram os anos anteriores, proporção aí, tipo, dos anos anteriores pra esse ano. Eu, esse ano, tá bem mais fraco do que os outros anos, mas eu acho que eu também não tô divulgando tanto. A gente faz tanta coisa que às vezes a gente acaba esquecendo, né? Quando eu divulgo bastante, aí vem um monte de pedidos. Quando eu não comento muita coisa, aí vem menos pedidos. Mas em relação a outros anos, eu acho que esse ano tá mais fraco, infelizmente. Então, fala pra mim como que tá a venda de vocês aí, se vocês já têm muitos pedidos ou não. E se você tá começando agora, então, se esse vídeo foi útil pra você, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou ficar muito feliz em saber. Eu sempre leio os comentários. Sempre que possível, eu deixo meu coraçãozinho, meu likezinho no comentário de vocês. E se eu puder responder no comentário, eu respondo, senão eu trago a resposta em outros vídeos, né? É isso aí, gente. Um grande beijo. E assistam todos os vídeos, tá? Faz maratona aí, que tem muita receita legal, tá bom? Beijo. Deus abençoe muito. E até o próximo vídeo. Tchau.